Vê do Berro Maternidade, do nascimento ao manejo com as crias Veja a maneira correta de lidar com os borregos recém-nascidos Seja grande ou pequeno, os cuidados com o rebanho são os mesmos Porém, quanto maior o número de animais, mais responsabilidade o criador tem para manter tudo em ordem Hoje vamos mostrar como funciona o trabalho desenvolvido no setor de maternidade da Caruatá Bahia A Fazenda Serra Azul conta com um rebanho de 5 mil animais A Fazenda Serra Azul da Caruatá conta com um rebanho de 400 matrizes da raça Santenês E 400 mestiças, resultado do cruzamento do Santenês com Dorpe Os animais são criados no sistema semi-extensivo Cada espécie ocupa uma área da fazenda Nesta de 80 hectares, foi criado um setor de maternidade a campo Em média, nascem por dia de 10 a 12 cordeiros 30% dos partos são duplos Esses borreguinhos que vocês estão vendo acabaram de nascer aqui na propriedade E o Adão vai explicar para nós como que funciona o manejo aqui nesse setor Veja, os animais acabaram de nascer, Renata O pessoal está de olho A partir do momento que os animais nascem Eles são queimados o umbigo com iodo, iodo forte Cortado e queimado o umbigo E como também os animais são identificados Põe-se um brinco no animal para que o animal possa ter a sua marcação individual E como também é pesado O animal é pesado Todas essas informações são anotadas e passadas para a gente E daqui do pasto, ele é levado para um outro setor? É, o animal permanece aqui O animal, a matriz vem para aqui antes de parir Próximo à aparição E fica aqui O lote de animais fica aqui até terminar a aparição Quando todos os animais terminam de parir Quando termina esse período de aparição A gente recolhe os animais Os animais já estão todos marcados, todos identificados direitinho Os animais já estão muito mais resistentes à doença A gente recolhe os animais para um outro setor Para substituir o setor por outro lote Seria no galpão, no caso? Isso, seria no galpão Alguns lotes, como a gente não tem galpão suficiente para todos Alguns lotes a gente recolhe para outras áreas também que não tem galpão Mas que são áreas que a gente tem gente cuidando, acompanhando Importante, Adão, a gente frisar que antes de desenvolver todo esse processo Os animais se amamentam do colostro Isso, o colostro é muito importante Nas primeiras horas de vida é muito importante estar observando a mamada do colostro pelos borregos Porque os borregos, eles ingerindo o colostro Até as seis horas após o nascimento, eles ficam imunes A imunidade da mãe, a imunidade que a mãe possui A imunidade de vacinas que elas tomaram, por exemplo Tudo isso vai ser passado para o animal no colostro Principalmente quando ele nasce até seis horas Que é o momento em que existe muito mais essa imunidade Então isso é muito importante Quais as doenças mais comuns que o colostro colabora para estar combatendo? A crostidiose, por exemplo Se você vacina as matrizes no terço final da restação Faltando 15, 20, até 30 dias para elas parirem Então se você vacina elas nesse período Consequentemente elas vão passar uma boa imunidade para os filhotes Quando eles nascem através do colostro É diferente Os animais que parem no campo, os animais que parem em um recinto fechado Limpo e tal Os animais que nascem no campo Tem que principalmente ter cuidado com o predador Os animais recém-nascidos São presas fáceis para urubus, para cachorro Por isso que a gente tem o pessoal da gente em cima Acompanhando Para evitar esses problemas de perca de animal recém-nascido Um outro cuidado que a gente citaria seria O cuidado no momento do nascimento Com a brincagem Tem que ter o material todo esterilizado Tem que usar o iodo para queimar o umbigo Tem que cortar o umbigo Fazer todo um trabalho de higiene Todo um acompanhamento para que previna-se bicheira E que evite que o animal seja infectado por doenças que entram pelo umbigo Por isso é importante que assim que os animais nascem Fazer esse processo Exatamente, tem que ser feito Tem que ter que tomar todos esses cuidados Para que isso evite uma mortalidade Um índice alto de mortalidade Já as fêmeas, base e prenhas No final da gestação São levadas para este galpão de 300 metros quadrados O local tem capacidade para abrigar 500 animais A estrutura oferece todo o conforto necessário Para que as matrizes tenham um parto tranquilo Nesta outra área aberta funciona o solário Dividido por piquetes Em média nascem por dia de 10 a 12 cordeiros Com peso em torno de 4 quilos por animal